Bem-vindos aí, bem-vindos a hoje mais um vídeo aqui de Guild War. Vamos lá, começando. O primeiro ataque não tem Defense Break, então é fácil manipular. Douglas e Juno lidam muito bem com o Nora e como tem pouca ofensividade do outro lado, porque esse boneco aqui faz vários nadas, então é facinho. Ah, mas a Rina não vai morrer para a Ceara, não? Espero que não, né, porque a Rina agora tem Cleanse, então acho que... Também tem a Rilzinha, claro, se você tacar duas bombas ela tá no saco, mas... Foi uma opção, eu podia, por exemplo, usar Hakune e Juno só, acho que também dava para ganhar. Mas eu quero de Douglas, porque faz tempo que eu não uso Douglas, eu confio no Douglas, aí eu posso estar errado, mas eu confio no Douglas. Segundo o time, o Xamã vai ter que tancar muito essa Leona, lembra que eu falei num vídeo passado aí, o Xamã é um tanque decente contra um boneco Dark, então se você não tem um trate de T e Runa ele tanque, porque ele vai tancar a Leona tudo aqui que der, né? Cura, eu precisava... Cara, eu usei Lulu, eu usei a Lia, tava faltando um boneco de cura, né? Eu poderia usar, por exemplo, a Tetra? Poderia, né? Nossa, por que eu não usei a Tetra? Eu sou burro. Era só ter usado a Tetra aqui. Mas eu acho que a Belly vai dar conta, sim, eu confio na Belly, se eu perder é por causa da Belly. Quarto time, dois de fogo, para o Juno não ir ninguém de fogo aqui. E o Vento, querido de Água, Lulu para atrair o Juno, né? Espero que o Lulu não morra no primeiro turno novamente. A Nora, meu Deus, a Nora é um bom counter de... Deixa eu pegar as runas aqui, porque tá triste. A Nora é um bom counter de... De grego, de maneira geral, né? Porque o Dote ultrapassa a passiva dele. O último time é o Exódia, não tem muito o que falar, não. Anteágua, meu Deus do céu. Ah, está com a Melha errada também, isso aqui? Vamos pegar a Melha certa, é. Ah, mas está com o Anteágua, pelo meu Deus. Está com o Ante o quê? Anteágua? Vamos botar o Ante Vento só, vai. Porque ela vai tomar muito hit da... De qualquer jeito, não tem como. Ela vai tomar muito hit da Savana. O outro ali, dane-se. Sinceramente, não ligo muito. Tá bom. Vamos lá. Nossa, eu não lembrava que demorava tanto para carregar a tela assim, não. Vamos lá. Douglas, sendo Douglas, né? Já começou batendo nela ali. Resistência. Se possível mesmo, matar essa Seara, né? Não vou falar que não tem cura, mas tem pouca cura no time do cara. Então, acho que isso... Fica um pouco mais tranquilo, em relação. Nossa, eu queria acertar um Stanzinho safado ali. Bom, é basicamente isso que eu previ, né? Tipo, ganhar muito rápido. Ah, mas... Sei lá, dava para ir ter de Hakune? Dava. Talvez Hakune fosse até mais safe. Porque aí, com certeza, ainda não morreria. Mas, sei lá. Tipo, eu queria jogar um pouco mais rápido dessa vez. Queria jogar com Douglas. É bom para variar um pouco, senão fica sempre os mesmos monstros também. É tanto tempo que eu não uso Douglas. Deixa meus monstros aqui finalizar no alto. Segunda luta, vamos lá. Que eu pensei em ir de Tetra, mas não fui de Tetra. Quando será que é o momento ideal para usar a minha cura? Acho que quando, pelo menos, eu curar uns 40%, né? Tipo, agora... Não vou gastar porque eu quero ficar nesse modo, porque eu curo todo turno, pelo menos. Nossa Senhora, esse... É, está bem fatinho essa abelha aqui. Pelo menos está funcionando, né? Não é o que eu queria. Está funcionando. Não precisa mudar de forma. Ele está... É um bote de cura isso aqui mesmo. Bom, como não tem mais cura, a gente fica alternando agora os hits, né? Com a Leona ali. Próximo turno, acho que ela não morre. Será que é como eu previ? Ah, mas eu só podia ter usado Tetra, cara. Por que eu fui urinar um Abelho do zero, velho? Nossa Senhora. Nem precisava ter urinado Abelho. Uma Tetra, essa aqui já estava a mão demais. Ah, esse time aqui vai ser legal. Out. Vamos usar essa barreirinha aqui. Olha o dano refletido ali. Nesse Kogu. Nossa Senhora, a segunda skill do bateu nada no Molong, né? Tem isso também. Nerfaram a segunda skill do Molong por zero motivos ali. Vamos lá, ó. Eu causei 22 de dano e tomei de volta 15k. Está vendo? Foi o buff aí do Molong, cara. Buffzinho do Molong aí. Olha que patético esse dano. Vai estar muito patético. Mas o motivo de estar patético assim é porque... Ele está dando ainda... Puro dano adicional. Se não tivesse com Artefato no meu Molong, eu estaria batendo coisa de... Sem Artefato, eu estaria batendo coisa de... Sei lá, 300 por hit. Vamos usar aqui a barreirinha dela, porque ele vai refletir dando tudo nele, ó. Olha que legal. 5.000, 5.000, 5.000 refletidos. Se eu estivesse com Reckless, ele morria nesse turno mesmo. Para de procurar, fatice. Eu quero conseguir matar ele daqui no... Ela nem pegou a segunda skill de volta, velho. A skill dele tem mais... Tem 4 turnos de cooldown. Que fatice. Ah, dando com barreira mesmo. Vamos jogar logo isso aqui. Tá fácil agora, né? De boa, não foi difícil não. Eu gosto bastante de usar Molong contra... Carcano em geral. Tem gente que acha que não dá para usar Molong sem Boverk, né? Acho que só vê galera usando Molong, Boverk, Molong, Boverk. Não, Molong é um monstro sozinho bem independente. Ele consegue tirar 30% de HP fácil. E usar o Reckless depois. Então, não precisa ter medo de usar o Molong sozinho. Ainda mais contra a Carcano. Eu acho que essa Guild War foi um belo exemplo de vários monstros... Do mesmo elemento que fazem o mesmo papel. Exemplo, eu joguei com vários healers de água, entendeu? Nesse vídeo aqui. Nossa, porcaria. Eu joguei com vários healers de água nesse time aqui. Então, você consegue ter uma ideia de por que é importante. Às vezes ter mais do que... Ah, mas eu só tenho Lulu. Só o Lulu é bom. Não preciso de mais, sei lá, suporte de água nenhum. Então, não deixa de ser verdade. Porém, a situação de Guild War é muito interessante você ter mais de um suporte. Porque nem dá para repetir o mesmo monstro, né? Não tem isso. A gente está conseguindo matar o Grego bem rápido aqui. Ok, já está morto. Pode botar no alto isso aqui. Aí, Lulu bate na Nora, pega a Dota, se ferra ali, né? Ah, que delícia. Deu certo, o primeiro turno também foi bom, né? O Yorion derpou ali. Agora, essa aqui vai ser lutinha chata, né? Não tem o que fazer. Nossa, mano. Não sei se até o Proc ele mata o Jardinir. Porque pegou o Belivion e eu não cortei ele ali, né? Nossa, senhora. Vamos roubar. Tentei roubar, né? O buff dele ali não deu certo. Vou ter que ficar trocando de forma, né? Porque está desincronizado, meu tio. Por causa da savana. Tiro a barra de um, coisa ou outra ali. Bom, não vou gastar o Cleanse, né? Vou guardar o Cleanse para quando eu precisar ali. Tem que guardar o Cleanse, não tem como. Pelo menos aqui estamos com a imunidade. A zona da savana. Tá bom. Tá bom. Luta um pouquinho chata, mas a gente está fazendo progresso aqui, né? Só falta... Está quase morrendo. Só o primeiro turno que caramba foi riscado, velho. Por causa que o corpo me cortou ali. Ele foi direto. Eu não estou usando antifogo no Jardinir, cara. Vocês viram o começo do vídeo? Eu fiquei com preguiça de mudar o artefato do Jardinir. Vou mentir, não. Eu estava preguicinha mesmo. Preguiça mesmo. Preguiça de mudar o artefato do Jardinir. E o cara está procando bastante. Eu não estou falando nada porque o time de Jardinir, dane-se se o cara está procando. Tipo, eu tenho muita cura, então... Eu acabo nem reparando o quanto que os caras procam quando eu jogo de Jardinir, né? Mas esse cara está no imposto. Três vezes. Tipo, casualmente, assim, dane-se. Toma aí três proc. Como o meu time é quebradinho, eu nem sinto, né? Como eu estou falando para vocês. Se eu estivesse com um time não tão broken assim, né? Um time mais equilibrado um contra o outro. A chance de perder seria muito real nisso aqui, né? A Savannah jogou bastante. O Sondra também, olha lá. Três vezes de novo. Eu não gosto de ficar contando. É chato. Você fica vendo o vídeo do cara. Ah, o cara procou uma duas vezes, três vezes, quatro vezes, sabe? É chato, velho. Quando você quer ver um vídeo, o cara só sabe contar proc e, pô, não acrescenta nada. É claro, os caras vão procar. Tem vai, gente, né? O jogo é assim. Primeira luta, vamos para a segunda. Segundo round, meu Deus do céu. Vamos usar o Kink, cara. Quem diria esse boneco aqui depois do Nerf sendo usado. Mas ele vai ser usado como full tank. E que passiva porcaria que fizeram com ele. Segundo time, faz muito tempo que não usa Coco. É um caso bom para usar Coco, porque se a Coco tomar defense break, a Seara não vai nela. Se a Coco tomar defense break e tiver low HP, existe a chance da Seara ir nela. Mas eu acredito que vai terminar tudo bem. Terceiro time, eu vi o cara atacando de Jinkan Theon contra isso aqui. Então eu vou assumir que ninguém aqui está de Swift no outro time. Se estiver de Swift, eu perdi. Ou sei lá, se o set do cara no Theon que ele botou estava muito rápido. Não faço ideia. Quarto time, time de Tessarion, não tem nada de... Tessarion, Verumus e Rally. Não tem como ser mais comunzão que isso aqui. O último é Léo contra Mi Young. Vamos lá. Meta do primeiro time seria... Vamos ver quem que a gente consegue matar primeiro. Se vai ser o Kink, o Carcano ou o Zerato ali, né? Ai, que porcaria, velho. Que bela de uma porcaria. Faz isso aqui. Ok. Nossa, que porcaria de dano. Eu vou matar logo o Carcano. Porque o Kink, o Zerato nunca, nunca vai matar o Kink. Nunca, impossível. Pelo menos isso. Olha, isso não era nem Defensive Break, velho. Ai que boneco podre, velho. Ai que fizeram, que acabaram com o Kink. Não precisava daquele nerf. O boneco não cura HP, só cura quando eu taco a skill 1. Muito triste. Revenge, mas me chorou. Se fosse o antigo Kink, esse Zerato já estava morto faz tempo. Tanto de vezes que esse Zerato procurou pra cima dele. Eu ainda vou acabar perdendo usando o Kink algum dia. E eu vou pegar a raiva desse boneco. Fica vendo, cara. Pelo menos ganhamos isso aqui, né? Ah, vamos lá. Dá coco agora. Vamos ver o círculo mágico aqui. Tá de counter o Seara ali. Nossa, 9k por hit. Putz, já matou. O que que é isso aqui? Era Seara sem runa ou Seara de ataque, ataque, ataque? Não sei. De qualquer maneira, faz tanto tempo que eu não usava coco. Estava com saudade desse boneco aqui. Vamos matar ela aqui também. Estava com saudade de usar ela. Eu pensei em usar o Ezio de fogo também. Sabe o Ezio de fogo? Só que eu pensei... Ah, não. A Coco é mais bonecão do que o Ezio de fogo. O Ezio não tenho certeza se mata em dois turnos. A Coco tem absoluta certeza que ela mata em dois turnos. Porque esse boneco é muito bom. A Coco com certeza mata em dois turnos. Qual que é a boneca aqui, ó? Ai, meu Deus. Eu tomei o speed? Hum, complicado, complicado, complicado. Ai, meu pai morri. Não, eu tomei o speed. Eu fui enganado. O cara atacou de gente. Não. Oh, não. E agora? Ah, não dá. Se eu fizer isso aqui... Ah, ela ataca depois. Ah, mas calma, calma, calma. Homem de demônio, velho. Ela roubou o turno na minha frente ainda. Os negócios ali. Não tem muito o que fazer. Não, não, não. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Não, nele não. Isso, continua focando nela que ainda tem chance. Ainda tem. Por favor, por favor, não proca. Não proca, não proca. Putz, mas agora eu tenho que matar, velho, né? Eu não tenho... Não tem como. Se eu deixar a coisa viva ali... Não, ela vai jogar... Droga, velho. Nossa, dá pra ganhar isso aqui. Se eu tivesse tancado por mais tempinho ali, não dava. Ah, velho. Tomei o speed e perdi. Putz. Pior que eu dava... Ah, não sei se dava pra ganhar mesmo assim, não. Tomando o speed, muito difícil. Eu tentei, vai. Eu vi que o cara atacou de gente. Pensei, não deve estar de Swift. Estava de Swift, eu acho. Ou tava de Violent muito rápido também. Ah, vai saber. Meu 7 de Swift é uma bosta mesmo. É 217. Uma porcaria. Isso aqui é mais de boa, né? O Verumus, ele dá muito conta do recado de Nora. Muito fácil. Pronto, já matamos um... Matar ela, dar um belívio nela só pra ela não estacar. Não deu certo. Ah, droga. Bati no cara errado. Era pra ter batido no... Nela, dar um belívio nela ali. Resistência de novo. Ah, beleza. Eu nunca vi... Nossa, o Tessariu é ruim. O belívio de maneira geral. Ah, sim. Pra assistir os Logos da Clinch aqui. Esse cara vai morrer. Acho que vai pra Dot no próximo turno. Só vai sobrar ela. Esse aqui é mais de boa. Ah, vou usar logo essa skill. Se ela resetar eu depois... Paciência, mas... Ah, ela tá morta aqui. Nossa, ela é tão forte contra a Mihiang, né? Cara, de maneira geral. Hum... Tá bom, vai. Matando aqui. Ok, vamos ficando por aqui, então. Só uma derrota, mas... Tudo bem. Eu tava totalmente ciente do risco, né? Por causa da Base Speed. Por causa da Leader ali, da Sylvia, né? Fazer o quê? Eu acho que precisava... Eu queria ter atacado de Shilling aquilo ali. Só que eu não posso mostrar ataque de Shilling no vídeo, né? Porque... É coisa da Guild. Mas eu teria usado o Shilling se eu não tivesse gravando. Eu teria runado o ataque inteiro pra jogar de Shilling contra aquilo ali. Mas eu não posso mostrar. Então, vamos ficando por aqui aí. Obrigado, galera. E até mais.